Fala galera, eu sempre vejo pessoas falando que os Estados Unidos também é muito violento. Bom, pode até ser, mas minha casa não tem grade, eu não tenho muro, eu não tenho nada e me sinto extremamente seguro. Eu queria ver se baixasse uma lei no Brasil dizendo que você fica proibido de ter muros e grades na frente da casa de vocês. Se você continuaria a viver no Brasil, sentiria seguro? Em Formosa, alguns anos atrás, um senhor matou um bandido que entrou várias vezes na casa dele, armou uma armadilha e foi processado por homicídio. Aqui nos Estados Unidos, se o cara entrar na minha casa, eu meto bala nele e no máximo que eu vou dar essa situação para a polícia e nada mais. Eu estou dentro do meu direito de defender a minha família. Cara, tem um cara dentro de casa agora. O que porra é essa? Você tá amado mesmo? Tá amado o cara! Nessa situação, gente, eu já poderia ter matado ele. Ele está dentro do meu terreno, armado e com a máscara. Mas eu posso dar prerrogativa e abrir a porta. Olha o alarme. O meu alarme avisou. Mesmo que eu não estivesse visto ele entrando na minha casa, essa hora ele já estaria morto. Porque eu pegaria ele de surpresa e eu tenho a vantagem. Eu estou armado. Bom, meus amigos, o que eu quero dizer com isso? Enquanto no Brasil as pessoas estão falando de porte de arma, do poder do cidadão se defender ou não se defender, nos Estados Unidos, o tempo que eu gastaria para ligar para a polícia, para que eles pudessem chegar aqui e agir, esse camarada já estava dentro da minha casa e possivelmente já teria matado a minha família. Nós precisamos refletir sobre ter ou não ter o porte de arma legal no Brasil. É inadmissível que ainda vivamos acerca de decisões de políticos que andam ao seu redor cheios de seguranças, juízes cheios de seguranças, esse mimimi de artista falando, ah, não, as armas cheias de seguranças e um mundo repleto de violência. Aqui em Vegas acabou de acontecer uma tragédia. É sim uma tragédia. Porém, no Brasil isso ocorre em cidades como o Rio de Janeiro diariamente. E eu não vejo nenhum brasileiro chorando. Enquanto o Bolsonaro me pede, Luizão, mostra a realidade aí, cara. Mostra, sua casa não tem grade, não tem grade, como vocês viram no vídeo. Qualquer um pode entrar. Mas ele não entra, porque ele sabe que o risco de eu matá-lo lá na calçada, lá de fora, é muito maior do que ele conseguir ter êxito no crime dele. Somente malucos como esse de Vegas conseguem ter um micro sucesso, porque eles não proliferam, porque aqui o cidadão de bem pode se defender. E aí, você se defende como? Chama a polícia? Liga para o Batman, talvez seja mais fácil. Valeu, galera. Participação especial do meu amigo Adriano. Valeu, galera. Da Gisele, minha esposa querida. E do meu amigo Bolsonaro. Meu irmão, estamos juntos. Obrigado pela ideia do vídeo. Você é o cara. Em 2018, estamos juntos. E é por essas e outras que eu luto por você. Porque você é um cara que sabe que a família precisa ter o direito de se defender. Aí a decisão é minha se eu quero ter uma arma ou não, se eu quero defender ou não. O mais importante é que nós possamos tomar essa decisão. E não só o bandido. Estamos juntos.